Gui que quer ele estar lá, o que quiser Gui que quer ele estar lá, ô ô Gigi boy tá na feta Gigi boy tá na feta Eu sou criada, a minha quebrada, moleque favelado Que já sofreu na vida, que já passou bocado Que era sorridente, mesmo sem um centavo E aprendeu a valorizar todo conquistado Eu já lidei com falso amigo, lidei com recalcado Lidei com o Zé Povinho, o preconceito é máximo Fique com a melhora, todas as coisas mudam E quem tem as melhor moto leva as melhor bunda Eu aprendi muito com a vida, o sofrimento ensina Aprendi que a riqueza atrai muita mentira Me trouxe uma meiota, um cardápio de mim E convicção pra dizer que o mundo gira Avisar todos os amigos, a favela venceu Os cria tá no pódio e o dom que deu foi Deus E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei DJ boy tá na feta 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 DJ boy Passa a visão Passa a visão DJ boy tá na feta Eu sou criado a minha quebrada Moleque favelado Que já sofreu na vida, que já passou bocado Que era sorridente, mesmo sem um centavo E aprendeu a valorizar todo conquistado Eu já lidei com falso amigo, lidei com recalcado Lidei com Zé Povinho, o preconceito é mato Vi que com a melhora, todas as coisas mudam E quem tem as melhores motos leva as melhores Eu aprendi muito com a vida, o sofrimento ensina Aprendi que a riqueza atrai muita mentira Me trouxe uma meiota, um cardápio de mina E convicção pra dizer que o mundo gira Pra avisar todos os amigos, na favela venceu Os cria tá no pódio, e o dom quem deu foi Deus E deixa ele salar, o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem ré DJ Boy tá na feta DJ K tá na feta DJ Boy tá na feta DJ K tá na feta DJ dele tá lá DJ Boy Passa a visão Passa a visão DJ Boy tá na feta